Coisas que eu levei para uma viagem de 4 mil quilômetros, uma bis, e aqui o ponto mais importante galera, óleo, tem alguns carros que vão consumir um pouco de óleo numa viagem dessas, tá escrito no manual, então é importante você levar o óleo específico para o teu carro, esse aqui é o óleo específico para o meu carro, levei também aditivo para radiador, aqui apenas uma das embalagens lá dentro tem mais, tá, aditivo bom para radiador, aditivo que esse carro já usa na verdade, e também água desmineralizada, isso mesmo, água desmineralizada, também para colocar no radiador caso precise, Outra coisa legal de você levar numa viagem dessas, eu não sou mecânico, não tenho grande entendimento, porém, se em alguma emergência de repente precisa tirar uma bateria, é bom que você tenha pelo menos uma chave para você conseguir tirar uma bateria, fazer algum pequeno reparo de emergência, repito, não sou mecânico, não sou um profissional da área, porém, alguma coisa extrema, de repente tem que tirar um farol para trocar uma lâmpada, alguma coisa assim, a gente pode acabar se virando na estrada e conseguindo fazer, e é óbvio também que checar se teu carro está com um macaco, chave de roda, triângulo, o step está calibrado, verificar a calibragem dos pneus, fazer uma pequena revisão antes de viajar, tudo isso é extremamente importante, e de certa quilometragem, certa quilometragem, você parar e verificar como estão os níveis de óleo e aditivo do radiador, isso aí vai fazer tua viagem muito mais tranquila, e bora participar da ação do Civicão, mais de 50% da ação do Civic já está concluído, esse aqui é um carro que provavelmente eu também vou colocar na ação mais adiante, assim como o Vectra da ação passada que fez essa viagem comigo, não deu nenhum problema, esse carro que também fez essa viagem sem nenhum problema, carro deu uso pessoal no momento, mas que de repente mais pra frente eu vá colocar na ação, bora meter marcha!